O encontro, finalmente, aconteceu. Ai, amiga. Amiga, tu gostou de mim? Muito. Ai, gente, eu amei. Gente, eu amei. Foi uma fofa maravilhosa. Gente, eu amei a Bia. Eu amei real. Já trocamos até de lookinho, hein, amiga? Oi, minha blusa, tá? Gente, agora é real. Vocês estão falando aí que a gente se parece? A gente estava aqui conversando umas duas. Vou fazer uma enquete aqui pra ver se realmente vocês acham que a gente se parece. Vocês acham? Cadê me fazer uma cara parecida? Eu acho que parece, amiga. Então lembra. Lembra, assim, ó. Lembro, lembro. Gente, olha, ela estava com o look aqui, escandaleio bem senhora de vestido ao longo, gente. E agora eu estou mais garotinha. Está mais garotinha, né? Eu estava contando pra ela que eu nunca dei um beijo assim público. Eu não fui amiga. Meu primeiro beijo público foi com a Bia. Que linda, foi mesmo, amiga. Foi, gente. Foi tudo. Gente, a produção de hoje ficou por conta da Júlia. Olha essa pele que perfeita. O glam, o olho. Amiga, amei. Real. Estou apaixonada. Já quero mais esses. Já quero, viu? Conta comigo. Gente, vou deixar aqui o chagrandela. Pra quem for de Maceió, querer fazer produções, ó. Pra alguma festinha, alguma balada, alguma coisa. Faz produção de marca também, né? Com certeza. A noiva só manda... Oi, meus amores. Tudo bem? Estou aqui agora com uma pessoa muito querida que está participando do meu quadro. Que é o teste social, parte 2, tá? Aqui é a Cauã. Oi, gente. Tudo bom? Também. Tendo um prazer participar do quadro da minha amiga. Oi, gente. Bom dia. Ó, já acordei. Tomei café da manhã, tá? E a bonita segue ali. Botou o biquíni e segue ali deitada, né? Fazendo o quê? Tinder. Foi soltinha, gente. A garota desperta. Vista, gente, do nosso hotel. Gente, é porque eu não gravei. Porque eu tinha acabado de acordar. Mas vocês sabiam que o céu, o mar daqui, fica prateado? Não sei se vocês já ouviram falar essa história. Mas o mar daqui, ele fica meio que prateado, gente. Fica a coisa mais linda. Amiga, vai. Mas tu não viu o céu daqui... O céu, o mar daqui, prateado? Sim. Gente, assim que a gente acordou. Eu dei de cara. Fiquei chocada. Real. Amanhã eu vou tentar filmar pra vocês. Ah, enquanto isso, vamos ficar aqui deitadas, né? Amiga. Tô companheira de quarto. Ah, eu gostei. Inclusive, eu quero esse filtro pra mim, tá? Me mexi muito. Hein? Não, amiga. Será que eu não ajudei? Tranquila. Não foi? Enquanto a gente tá sem fazer nada, eu vou deixar aqui uma caixinha de perguntas e vocês podem mandar. Pode ser, amiga. Vou deixar aqui a caixinha de perguntas e vocês podem mandar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a gente. Uh-oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau.